Quando o nível da água baixou, Gisele teve noção do prejuízo. A casa dela ficou dois metros debaixo d'água. Abrigada na casa de parentes, Gisele precisa consertar o telhado para voltar a ter um lar. A gente está se remanejando, porque a gente não está em abrigo, a gente está na casa de parentes. E estamos planejando ainda, porque ainda não conseguimos raciocinar muito bem. A gente está correndo para conseguir arrumar, deixar habitável a casa para poder voltar. O imóvel da Gisele é financiado pelo Minha Casa Minha Vida. E por seis meses, ela não vai precisar se preocupar com o pagamento das parcelas. Vai ajudar muito até a gente conseguir se equilibrar, porque o mês está passando e a gente precisa pagar as contas. A possibilidade de poder postergar o pagamento para nós hoje é uma boa opção. A pausa nos financiamentos habitacionais contratados por meio da Caixa Econômica Federal vale para todos os moradores do Rio Grande do Sul que foram afetados pelas enchentes. A ação é mais uma das que foram anunciadas pelo governo federal em socorro aos gaúchos. Isso vale para os financiamentos feitos pelas famílias de todas as faixas de renda, com o recurso do FGTS. Essa é uma medida para aliviar as pessoas que nesse momento estão com suas rendas afetadas e comprometidas pela calamidade. As prestações vencidas ou pausadas serão incorporadas ao saldo devedor e diluídas no prazo remanescente. Mas atenção, para que a pausa no pagamento aconteça, o cliente deve fazer a solicitação em uma agência da Caixa Econômica Federal ou ligar para o 0800 104 0104. Ainda eu tenho casa, minha casa ainda ficou de pé, tem que consertar, mas tem pessoas que perderam tudo, só sobrou os escombros das suas casas.